Há 46 anos, o MPLA, sob direção de Agostinho Neto, assinava uma trégua com as autoridades portuguesas. Em Portugal, o golpe de Estado do 25 de abril de 1974, que derrubou Marcelo Caetano, dava lugar ao reconhecimento dos movimentos de libertação de Angola. Assim, no dia 21 de outubro de 1974, nas Chanas, no Lhumeje, Moxico, o MPLA e o Movimento das Forças Armadas Portuguesas assinaram o acordo para o fim das hostilidades. Com a queda do fascismo em Portugal, os três movimentos de libertação nacional, MPLA, Fianela e UNITA, começavam então a assinar acordo de cessar fogo com as novas autoridades portuguesas. O jurista Fernando Oliveira estava em cima do acontecimento e lembra-se como tudo se passou. O UNITA foi, efetivamente, na região do Rio Lungo e Bungo, em 14 de junho. Foi o primeiro, está a ver, praticamente um mês depois, pouco tempo, um mês e meio depois do 25 de abril. Depois, em Kinshasa, foi com a Fenelá, em 11 de outubro, e finalmente, o tão conhecido acordo da Xana do Lumeje com o MPLA. O MPLA foi o último movimento a estabelecer um cessar-fogo com as autoridades portuguesas e fê-lo no dia 21 de outubro de 1974, em Linhamés, Moxico. Depois da assinatura do cessar-fogo, o líder do MPLA, António Agustinato, exteriorizava o seu sentimento. Apenas queria dizer a V. Exª que este acto que acabamos de assinar aqui no território angolano é um acto que é de importância vital para o nosso povo. A oficialização da trégua, que de facto já existia desde há alguns meses, é um facto que vai alegrar o nosso povo, é um facto que corresponde aos nossos interesses comuns e um facto também que vai acelerar, certamente, o processo da descolonização do nosso país. Por isso, neste encontro, que apesar de ter durado algumas horas, foi para nós bastante breve, nós aprendemos mais alguma coisa. é que os conflitos, os maus, as contradições que nos opõem, podem terminar se houver um espírito de justiça, se houver uma orientação correta e se nós procurarmos o diálogo para resolver os nossos problemas. Espero que este passo, portanto, contribua não só para a independência de Angola, mas para as futuras relações de amizade e fraternidade entre o povo de Angola e o povo do Português. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti